Olá, viciados em Netflix! Hoje eu estou aqui para falar do filme Power, que acabou de estrear na Netflix ontem dia, 14 de agosto. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante o vídeo aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Hoje nós vamos falar do filme Power, um filme de ação novinho na Netflix, que estreou ontem com o Jamie Foxx, que nada mais, nada menos, já ganhou basicamente todos os prêmios de melhor ator, inclusive. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Joseph Gordon-Levitt, que também é famoso aí nos filmes de ação e já ganhou o Globo de Ouro. Nosso querido Rodrigo Santoro, brasileiríssimo, fazendo aí um papel dentro de um filme da Netflix. Dirigido por Harry Duce e Ariel Sherman, que são famosos aí pelas atividades paranormais. É melhor mudar de canal, não? Inclusive, sabendo que eles dirigiram atividades paranormais e pensando nas cenas de ação, faz muito sentido. Pelo seguinte, as cenas de ação desse filme são muito diferentonas. Eu acho que a Netflix tá pegando essa vibe de cenas de ação diferentona. A gente já tinha visto isso no filme com o Chris Hemworth, tem link aqui em cima de eu falando dele, que já tem cenas diferentes. Nesses são cenas diferentes do outro, mas ainda diferentes do tradicional que a gente costuma ver nesses filmes. Mas vamos falar primeiro sobre o que que é esse filme. Esse filme conta a história de uma nova droga que entrou aí em Nova Orleans, onde ela dá 5 minutos de superpoder pra pessoa que toma. E cada um tem o seu superpoder, cada um varia o seu superpoder. E a coisa pode dar muito certo, como, enfim, funcionar o superpoder, como você simplesmente pode explodir. E isso se chama o overdose da droga. E com isso tem duas pessoas tentando parar essa atividade, que é o Jamie Foxx, que tem uma história aí anterior, que a gente fica sabendo ao longo do filme, com a droga. E o detetive, que é o Joseph. Junto com a Dominic Fishback, que é uma menina que está toda envolvida aí, porque ela é traficante dessa droga. Eles três aí entram nessa aventura para, enfim, tentar controlar essa invasão da droga em Nova Orleans. Como eu já falei, as cenas de ação são super diferentonas. Eu tenho uma específico que eu achei super diferente, o modo que eles lidaram com toda a visão da cena. E eu acho que deixou mais incrível, porque deu aquela... Visão de que você está no filme e não que você está assistindo, que você está ali na cena. Então eu achei bem diferente. Obviamente, vai ter muito, muito, muito super poder durante todo o filme, que pra gente, geek, é uma coisa maravilhosa. Também vai falar muito de drogas, afinal, você ganha super poder tomando essa droga que está invadindo a cidade. E também vai ter muito boa música. A menina, ela é uma rapper. A personagem da Dominic. Então a gente vai ouvir aí muita música boa de rap no filme. O filme tem ótimos alívios cômicos em momentos específicos. Inclusive, especialmente feito pela maravilhosa atuação, como sempre, de Jamie Foxx. Jamie Foxx sempre arrasa. E os pequenos alívios cômicos ali têm muito a ver com ele e a relação dele com a personagem da Dominic. E com certeza você vai gostar, porque você consegue ver aquele alívio cômico específico só no rosto do Jamie. Não precisa fazer nada disso, porque ele é um ator maravilhoso. E eu acho que nesse momento que nós estamos tendo no entretenimento, é quase impossível a gente não ver alguma pegada de representatividade dentro de um filme. Como nesse filme nós temos dois atores negros como personagens principais, a gente está falando muito sobre racismo. Então ele fala de várias formas de racismo diferente. Inclusive, racismo contra a mulher, racismo homem e racismo também interracial, num casal interracial. São momentos ali que eles falam pitadas. A coisa não é uma coisa muito esplanada, muito escrachada na sua tela, mas você consegue ver ali em certos momentos do filme, porque o filme não é sobre racismo. Mas ainda assim eles conseguem botar ali a representatividade e ajudar ali o movimento contra o racismo no filme. O que eu achei espetacularmente botado no lugar certo. Então esse filme é uma ótima indicação pra você assistir nesse fim de semana, ficar em casa, assistir um filmizinho de ação, uma pipoquinha. Hum, hum, chega uma pedra da Rete. Delícia! Se você já assistiu o filme, me conta aqui nos comentários que super poder você gostaria de ter por 5 minutos. Tá bom? Então não se esquece de curtir, se inscreve no canal se você curtiu. Eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com a Bianca Contursi e no Twitter com a Bianca Contursi. Beijo! Tchau!